Gente, hoje eu vou ensinar a fazer esfera, tá? Com elementos. A base que eu tô usando é essa aqui, tá? Eu cortei meio quilo dessa base, já está aqui, tá? Vamos separar. Aqui, ó, ela já está de mona pra fria, então a gente agora vai colocar as propriedades. Meio quilo de base transparente, 30 ml de essência, a gente tá usando hoje a Love Secret, é uma essência bem gostosa, 30 ml, um becker. A gente vai colocar 50 ml de Lauril pra essa receita. 50 ml. Vamos vir aqui. Vamos encher. Extrato de germe de trigo. 40 ml de extrato de germe de trigo. Esse aqui. 40 ml, ok? Separando. Mexer bem. Ó, ela tá ficando bem transparente, ó. Eu já derreti pra quê? Na hora que a gente for colocar na forminha de... Esfera. Esfera. Ela não estiver muito quente, porque isso vai atrapalhar, gente. Sabe por quê? Quanto mais fria a base ficar transparente, mais ela vai ficar bonita, tá? Bom, finalizamos aqui, colocamos todas as composições dela, extrato, essência, Lauril. Agora, a gente vai tampar, vamos separar isso aqui, deixa aqui separadinho, tá? Que aqui tá morno, então ela vai manter a temperatura dela, ó. A gente põe a mão assim, a gente sente que a temperatura está legal. Bom, aqui eu já separei os alimentos, que são os coraçõezinhos. Higienizamos sempre a nossa... Esfera, tá? Lavamos ela. Na hora de usar, a gente higieniza ela. Porque qualquer resíduo que fique aqui, vai acabar ficando no sabonete, não é legal. Feito isso, nós vamos posicionar assim. É um coração, tem o lado direito e o lado do avesso do coração. Ele vai ter que ser pra baixo. A gente vai arrumar eles tudo pra baixo. Porque ele vai virar, ao contrário, os coraçõezinhos vão aparecer pro lado de cima. Então, se você fizer assim, o coração vai ficar parecendo a parte do avesso, não é legal. O efeito que a gente quer é que ele fique com o lado certo pra cima, ok? Então, a gente vai ajeitando aqui, ó. Um monte de coraçãozinho. E pode colocar um pra baixo, outro pra cima, da maneira que vocês querem. Vem aleatório, entendeu? Porque isso não vai... A gente vai colocar uns aqui pra cima. Pra encher a parte do meio. Vamos colocar um mais aqui na ponta. Aí, a gente vem fechando ele aqui por cima. Pra quê? O sabonete não fique só na parte de baixo. Tem o meio também, não tem? Aí, a gente vai fechar a esfera. Encaixar ela, olha. Encaixou. Nós vamos pegar o sabonete e colocar aqui dentro com cuidado. Ó. Tudo pra cima, tá, gente? A parte de cima do coração. Nada de colocar do lado do avesso. Porque ele vai ter que aparecer a parte de cima dele. Feito isso, já deu. Nós vamos pegar a fita adesiva. Seguramos. Essa parte aqui. Encaixamos. E puxamos. Essa fita é bem legal, porque ela é como se fosse um stretch. Tá? Ela não é um durex simples. Ela tem uma elasticidade. Então, você puxa, segura, encaixa. Puxa, segura, encaixa. Tem que ver, dá bem isso. Porque senão, na hora que a gente for colocar a base transparente, ela vai... Fazemos um rabinho de porco aqui, ó. Pra não subir. Feito isso... Aqui eu fiz duas. Eu fiz uma de coração e fiz uma de pitanga. Porém, vamos colocar essa essência aqui só pra vocês terem uma noção. Mas, se vocês forem fazer as esferas de pitanga, óbvio que tem que colocar a essência de pitanga. Só muda a essência, tá bom, gente? Pra ficar uma coisa mais legal. Bom. Base pronta. Colocou as propriedades. A gente vem com cuidado. A gente vai colocar ela devagarzinho, tá bom? Espera um pouquinho pra descer. Não tenha pressa. Faz com cuidado. A base tem que tá de morna pra fria. Olha. Pode acontecer isso. Não tem problema, tá? Só não deixa transbordar muito. Aí, vocês vão perder base. Aqui, ó. Fiz aqui. Vamos lá. Tá fechando. Mais um pouquinho. Pronto. Pitanga, coraçãozinho. Lembrando que as pitangas, eu só fiz mais pra vocês terem uma noção de que dá pra colocar qualquer tipo de elemento, tá? E o coraçãozinho também. Ok? Vamos voltando aqui ao nosso sabonete de esfera. Pra gente abrir aqui pra ver como é que ficou. Tá? Ó. Lembra? Lembra aquele rabinho que eu falei pra vocês? Eu vou tirar ele com cuidado. Pode ver do bem que ele nem saiu. Aperta aqui na lateral. Aperta aqui na lateral. Aperta devagarzinho. Ó. Meio. Olha que legal. Super transparente. Lembra aquilo que eu falei pra vocês? Sempre ao contrário. A parte do direito encostando na esfera. Na bordinha da esfera. Pra ficar assim, ó. Todas vão ficar pra fora. Vou pegar uma faquinha. Vai ter essa divisória aqui, olha. Das duas partes. Vocês pegam. E com calma, com delicadeza, vocês fazem isso aqui. Vou pegar um paninho. E vai dar o brilho na esfera. Ó. Tá? Pronto. Não tem nenhuma divisão aqui, ó. O sabonete fica muito feio, tá? Prontinho. Olha que linda. Vamos pra outra agora? Higienizar a mão, né? A outra. Vocês podem fazer com qualquer elemento, tá, gente? Peixinho. Qualquer elemento fica legal. Flor. Desde que caiba na esfera. Essa esfera aqui é número seis, tá? Ela não é muito grande. Vamos lá? Aperta nas laterais. Até ela se soltar. Soltou. Olha que bonito. Vem? Mesma coisa. Devagarinho. Só encosta e tira essa... Essa divisão que fica aqui, olha. Entre uma e outra. Vem com o paninho limpo. Passa aqui. Com a mão, dá uma alisadinha aqui, olha. Olha, ela não tem divisão nenhuma, tá vendo? Perfeitinha. Entenderam? Ok? Eu fiz também o sabonete aqui, só pra finalizar. Ele é de coração. Então, sobrou os coraçõezinhos. Eu tinha essa forma aqui de acetato. Simplesinha, um real. Né? Levantei aqui. Virei ao contrário. Pressionei, pressiona devagarinho, tá, gente? Porque é uma forma também barata e que tem bastante variedade de... Bastante variedade de formas, né? Ó. Aqui, dá uma alisadinha, tá? Prontinho. Uma opção também. Olha que bonito. Ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? É... No final do curso, todos os sabonetes que eu... Que eu dei a... O curso, eu vou ensinar a fazer a embalagem deles, ok? Beijos pra vocês e agradeço. Tchau, tchau. Tchau.